Então, antes de apresentar a primeira banda, vou só dar aqui uma pequena chega. These people, these crazy people over here, are doing a project from Erasmus Plus, em Praia da Vitória. A próxima banda atuou na primeira noite do concurso Sangra Rock 2016. Uma salva de palmas para os ramos. Boa noite, pessoal! Seu último dia, já podem fazer mais barulho, qualquer coisa. A social, A-A, deve ser se calhar a minha voz, não? A, um, dois, A-A, é, é um bocadinho, baixa só um tiro. Tri, 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 re, re! Então, está tudo bem? Rock and Roll! Está tudo pronto? Pronto? Então vamos dar início a isso. Primeiro tema, self-centered. E aí Vamos lá. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí E aí É a música de amor que a gente conseguiu fazer. Muito obrigado. A dorzinha é boa, mas às vezes dói. Pessoal, muito obrigado. Isto é um trabalho conjunto e já que é um trabalho conjunto, gostava só de dizer rapidamente, Raul Cardoso no baixo, Nino Fagundes nas teclas, Animal Drums with José Arruda. That's the way we like rock and roll. Eu sou o Michael e acho que não falta mais ninguém. Vamos acabar com um tema que me rolava na cabeça e saiu isto desta forma, Running Out of Time. Muito obrigado. Muito obrigado. E obrigado por terem aparecido. Deixem-se ficar para aí. Mais uma banda, mais os vencedores do ano passado e vamos tentar que todas as noites do Angra Rock tenha pelo menos estas pessoas que aí estão. Ok? No mínimo. No mínimo. No mínimo. No mínimo. E os que estão aí, que têm muitos filhas da mãe que tocam, para o ano vão se inscrever todos. E está feito. Ok? Pessoal, obrigado. Não vai sair. Foi lá. Não vai sair de tempo. 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 Pessoal, ja. Tchau. 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 Tchau.